Silvio, pelo amor de Deus! Oh, Silvio! Oh, Silvio! Peraí, pô! Deixa eu falar com isso aqui! Silvio grudou! Oh, Silvio! Sabe quem não conhecia? Escutou! Ah, Silvio, homem da roça! É que o Maria vai cantar! Ah, não! Pode tirar uma foto! Não, é perna do Valzé! É, mas é mais longe, retirada um pouco! Eu moro em Santa Cruz! Fazer o ingrediente! Ele falou que o Maria vinha aqui de estar no Teuflaudão A gente sabe, é hoje que ele está no Teuflaudão Conhecendo o meu... Oh, gente! Essa mulher é corta! Ah, não! Oh, mas um prazer de ver! Prazer mesmo! Oh, Silvio, eu acompanho você desde o dia que você fez! Aquela arapuca que escreveu que você ficou bravo! É! Eu nunca mais deixei a esquerda! É mesmo? Eu deite na canaia pro meu! Os que falam que está mais novo aí vão acompanhar! Ah, que bom! Não é pra nós ir lá uma hora mais um menino Imagina a correria! Já mandei várias coisas aí! Ivan Milt! Ah, já vi! Ah, já vi mesmo! Já vi esse comentário! Comentário! Vi aí o comentário! Deixa eu te dar um conceito que eu tenho vontade de te falar com você e agora me deu vontade! O que que é? Mas... Só escuta! Ok! Na hora que as pessoas te dão as coisas, você agradece demais que eu vejo! Aham! Mas as vezes você fica nervoso e quebra as coisas! Não quebra nada! Quebra uma garrafa de café que eu já vi! E fica sem nada! Daí eu vou quebrar essa porta então que eu tenho que ter mulher pra pôr! Não pode! Não pode! Não pode! Mas depois eu te dá! E se a pessoa vai, eu vou dar ela! Mas não que ela pega e quebra! Porque as coisas e as pessoas não tem culpa do que você está... É garrafa enfeitiçada, desgraçada, que eu quebro! É mesmo? É garrafa enfeitiçada! Você põe ela lá, a garrafa está enrolando a boca! Enroçando a boca! Eu pego a pele que eu estou lá, põe nela, eu pego a garrafa enfeitiçada! Eu pego e quero! Eu não quero porra nenhuma enfeitiçada! Porque eu sempre ia pra pegar nela, pra colocar o cabelo! Não sabia dela não! Não sabia não! E a garrafa enfeitiçada! É! E ela deu um estouro! A garrafa enfeitiçada, ela estoura! Então tá! É! Mas com medo de desgraçada, não vai andar na pipoca do mundo! Não vai andar na pipoca do mundo! Só Deus na calma! É! Não vai andar na neta nenhuma! Ei Silvo, aquela rádio que você tinha mesmo, a caixinha né? É pois é! A caixinha, o que aconteceu com a caixinha? É! Se você tem mais com medo de desgraçada, vai covar de Deus com a gente! E a pessoa vai andar na pipoca! Se eu sabia que eu fui dizer também, eu comia cru! Como? Eu não viro fogo de inferno, vai covar de fogo! E que mesmo! De paz e banana! Não é pra nem fazer ninguém não! Nunca nem é pra fazer! Quem faz minha capinha, oi! E que mais forte o inferno vira! Deu guerra! Vai efetivar! É efetivar! É que eu não tenho mulher mais com a coisa! Vai falar, ó! Eu não tenho bagulho nem um até onde, nem nada! Eu vou fazer essa coisa sozinho! É como se eu trabalhador na rosta! Se eu tenho mulher fazendo comida, um almoço pra mim! Mas eu trabalhar! Se não tiver isso, como é que eu posso trabalhar? É, uai! O ava fazia comida pra mim! Nada! E arrumar a casa! E arrumar a varia dedicada! E como é que eu posso trabalhar se tem mulher? Eu vou pegar ela em qualquer coisa! E eu venho lá do mar, tá! Lá do mar! É, pra você dedicar, eu só nem... A conta é desgraçada, não! É um bagulho nem perto aí, cara! É bonita! Pois é! A minha irmã... Maravilha, você tá com que ela me ajudava aí! Eu falei que a minha filha tá com a minha filha! Eu falei que a minha filha tá com a minha filha! É! Pois é! É! Então! É isso aqui, meu irmão! Ai! O Deus é maravilhoso que você é hoje! Você tem sua casinha! É! Que coisa maravilhosa! Aham! Eu queria agradecer muito aquele lá de cima! E depois quem? Rogério! É! Que o povo que te ajudou! Na hora que o Rogério te chamar eu sei! Ô filho, vamos agradecer aqui o povo! Você vai ter boa vontade e sempre agradecer! É! 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 É verdade! É! 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 É!